A Minha TV Pois tudo que eu tenho é do Paraguai Até meu cavalo e minha égua baia E pra completar a minha boa vida Só está faltando a linda Paraguai Tem gente que diz que o que é de lá não presta Garanto a vocês que comigo dá certo Tudo que eu trago de lá é de primeira É só um ser louco e eu sou muito esperto Pois tudo que eu tenho é do Paraguai Até meu cavalo e minha égua baia E pra completar a minha boa vida Só está faltando a linda Paraguai Meu carro é de lá e a moto também Minha filmadora e todas minhas traias E como eu já disse a todos vocês Só está faltando a linda Paraguai Pois tudo que eu tenho é do Paraguai Até meu cavalo e minha égua baia E pra completar a minha boa vida Só está faltando a linda Paraguai 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 Obrigado.